Jesus, o minha sataná, sou um rá, oh yeah Fala Cordeiros, pra quem não me conhece, aqui é Jesus, o canal Jesusando E hoje eu trago pra vocês aqui um mega tutorial Que vai ajudar bastante, principalmente você que chegou até esse vídeo Provavelmente tá querendo fazer uma live ou tá com problema na hora de fazer uma live Seja no Youtube ou no Twitch O programa a ser utilizado aqui vai ser o Open Broadcast Software Primeiro porque ele é gratuito, segundo porque ele é uma ferramenta completa O XSplint, ele é bom também, mas é pago Se tem uma ferramenta que é Open Source e completa, vamos utilizar ela, né? Melhor ainda, Joe Beleza, o link, vou deixar todos os links nas descrições Esse aqui também vai estar lá Você vai entrar nesse link e aqui vamos ter duas versões do Open Broadcast Eu caí no conto do Vigário de baixar essa aqui, que esse aqui é o Open Broadcast Studio Ele não tem tantas opções e eu não me familiarizei muito com ele Eu não consegui uma configuração adequada e meus vídeos alguns ficaram dando travamentos, né? É mais recente o estúdio, né? Tá sendo utilizado constantemente, mas na minha opinião não tá legal Então vamos aqui pro Classic O Classic, a última utilização é agosto, né? Infelizmente parece que eles não estão dando tanta atenção mais pro Classic Mas eu não vejo assim o porquê não utilizá-lo, né? Ele ainda serve muito bem Você vai clicar aqui em Download Installer, né? Aqui temos Download Zip Se você não quiser instalar, mas vamos colocar aqui pra instalar A instalação é muito fácil Depois de você clicar em Download aqui Ele vai fazer o download do arquivo E aí você vai ter o arquivo aqui Você vai dar dois cliques Vai abrir uma tela Você vai dar Next e Agri Vai começar a instalar Igual qualquer outro programa, né? Depois de instalado Você vai abri-lo Igual eu tô aqui com ele aberto E você vai ter essa tela aqui Porém você não vai ter esses cenários Vai ter um aqui com um nome diferente e nada aqui Esses cenários eu tenho três Por quê? Porque é interessante Porque você pode criar diversos cenários Pra na hora da live ali Você alterar Sem necessidade de levar um tempo Até você criar uma outra fonte E selecionar Algum game Alguma imagem Alguma outra coisa, né? Então eu tenho esse diverso Pra filmar qualquer outro tipo de game Que me veio com facecam Com uma borda diferente Da facecam O game volante também tem uma borda diferente E a webcam Pega a webcam traseira E é claro que eu seleciono jogos Que eu vou jogar com o volante E a tela vai pegar o meu monitor Depois eu vou estar mostrando isso pra vocês, beleza? Então vamos aqui como se ele tivesse Só o primeiro O que você pode fazer? Você pode renomear ele Ou deletar e criar outro Isso fica a seu critério Mas antes aqui também temos perfis, né? Eu tenho aqui o perfil do Twitch E o do YouTube Mas como eu vou criar um pra vocês Eu vou estar fazendo tutorial Eu vou criar um novo, né? Eu vou criar primeiramente um pro YouTube Tutorial Jesus YouTube Beleza Mesmo você criando perfil Aqui vai continuar os mesmos Isso até é bacana Por quê? Porque ali só vai mudar as definições Então assim, eu utilizo os mesmos Tanto pro Twitch TV Quanto pro YouTube E eu só preciso mudar ali Pra mudar as definições Então Vamos ter as definições aqui zeradas Então vamos aqui pra definições Mostrar pra vocês Por partes, né? Em geral aqui não precisa mexer em nada Definições Deixa Do jeito que tá aqui, né? Marcado Eu não lembro de ter alterado nada aqui Deixa do jeito que tá Nós vamos atentar aqui A taxa de bits máxima Beleza Eu vou deixar também aqui Esse link na descrição Pra você testar a sua conexão Beleza? Por quê? Ah, Jesus Minha conexão é de 25 MB Foda-se, meu querido 25 MB Nada mais, nada menos É o seu download As operadoras Eles puxam Porque na realidade O que importa mais Ou importava antes Mais era o download Mas o upload Tá ficando muito forte Atualmente É por isso que temos A fibra ótica Com o upload altíssimo É... O que acontece aqui? Digamos que a sua internet É 25 MB De download, né? Tipo, a operadora oferece Ah, é igual a minha A minha é 4 Minha operadora me oferece 4 MB Mas isso é download, galera Não é upload O upload geralmente Vai ser bem menor No caso eu escolhi a minha operadora Porque sempre é metade do download, né? Tipo, eu tinha um Eu tinha dois de download Eu tinha um de upload Agora eu tô com quatro Eu tenho dois de upload Tem uma operadora aqui na minha cidade Que eles oferecem bem menos da metade, né? Tipo, se você tiver dez de download Você vai ter três de upload, né? Cinco de download Você vai ter bem menos que dois de upload Então a minha Se eu botar amanhã dez de download Eu vou ter cinco de upload Então você vai ter que fazer o teste Se você não sabe o seu upload Pra ver o seu upload, meu querido Então assim, você pode ter 200 MB de download Mas se você tiver um de upload Não resolve Então vamos colocar inicial teste Primeiro eu vou fazer o teste do download Que não é o que queremos Eu poderia ter 500 Kbps de download Que não vai fazer diferença nenhuma no seu vídeo A não ser na hora de você jogar o jogo online Fazer a stream online Aí, né? Meu queridinho Vai lascar a Bahia toda Beleza Aqui fez o teste download Hoje tá abaixo Um pouco a conexão 3.29 E agora vamos pro upload, né? Que aparentemente também não tá ficando alto Tá ficando na faixa de 1.80 1.90 O que a gente vai fazer lá, né? Primeiro vamos aqui confirmar 1.90 ali O interessante É a gente sempre colocar 30% a menos Igual lá eu tenho 1.90 de upload O que eu faço? Eu então vou colocar aqui Se a minha coleção é 2 Eu vou colocar 30% a menos, né? Que seria 1.700 Mas eu gosto de jogar ainda um pouco mais pra baixo Porque igual ali minha conexão não tá com 2 Ele tá com 1.90 Então eu vou jogar pra 1.600 E aí aqui ficou 1.600 em ambos E damos aplicar Esse 1.600 é necessário Ao menos igual eu falo 1.500 pra fazer stream em HD Menos que isso, meu querido Você pode tentar fazer stream em HD Vai travar E isso não é bom Antes você ficar com vídeo de qualidade ruim Mas com uma stream que não trave, né? É melhor pra o seu público O que acontece É que vamos ter um balanceamento de vídeo Né? E taxa de transferência de upload Isso vai limitar a resolução Tipo, quando eu tinha 1 MB de upload Eu utilizava aqui 700 Eu conseguia às vezes fazer em HD Conseguia, mas a maioria das vezes travava Isso não é legal Então você vai ter que utilizar em 480p E não em 720p Eu vou ressaltar isso melhor depois O meu aqui é 2 MB Eu vou colocar 1.600, né? Já que geralmente a operadora não fornece a taxa máxima Então esse é necessário aqui É mínimo É... 1.500 pra poder fazer em HD Então vamos lá 1.600, bacana Definição de stream Aqui que tá Como nós vamos fazer primeiramente pro YouTube Nós vamos selecionar YouTube Aqui tá falando que as suas definições não estão otimizadas pro YouTube, né? Que a taxa de keyframe tem que ser 4 Você pode mudar isso manualmente aqui em avançados Vamos dar assim aqui, ó Taxa de keyframes Que eu geralmente eu já faço isso Antes tinha que fazer isso manualmente Mas você já pode aqui mesmo na definição de stream Colocar em otimizar Que ele vai colocar a configuração adequada pra você Beleza? Pois bem, galera Agora nós precisamos da key E pra isso a gente vai ter que vir aqui no nosso canal Perfil Estúdio de criação É... Transmissão ao vivo Né? Você... No caso eu vou ensinar vocês aqui a transmissão agora Que é bem mais simples, bem mais rápido E tem aqui o evento Se alguém quiser eu faço um vídeo separado desse Esse evento que não vai ter, né? Esse evento... O legal de criar evento é que você pode Tipo, eu crio um evento pra amanhã de Euro Truck Simulator 2 Né? E aí a galera já vai ter ciente Que amanhã vai ter evento Porque vai ficar... Vai ficar publicado ali Né? E vai me poupar de editar isso na hora, né? Então, é... Você também pode publicar esse evento, né? Na página Passar o link pra qualquer pessoa E vai estar uma contabilidade lá É... Mas igual eu falei Isso não é o relevante aqui no momento, né? Se não o vídeo fica muito longo Eu tenho que explicar do Twitch TV também Então vamos aqui em transmitir agora beta Que tá funcionando muito bem O legal de transmitir agora beta É que é o seguinte, né? É... Você não precisa... É... Colocar uma taxa Porque ele vai pegar isso automaticamente Da sua conexão É... O que que você precisa? Aqui colocar um título Né? Que é o título da minha última live Aqui na descrição Né? E lógico, deixar aqui público Eu vou colocar privado Pra que ninguém aqui Entre achando que eu tô fazendo uma live Né? Aqui você pode colocar o game, né? Se for jogos Você pode colocar o que que é Aqui o tema No caso de jogos Eu posso colocar o game Que eu tô transmitindo Isso aqui é o URL Do servidor que necessitaria aqui Mas ela aqui já tem pré-selecionada É só deixar essa primeira aqui Não tem problema Aqui nós temos a senha, né? É isso que vamos precisar Claro que eu vou deixar apagado E mostrar pra vocês aqui Né? Que se não vocês podem pegar E aqui tá, ó Ok Quando você fizer isso Dá aplicar E pronto Beleza? Aqui temos outras configurações Opções de transmissão Eu deixo aqui otimizar Para a interação O que acontece Que isso aqui Se começar a travar É bom você deixar Nesse aqui, né? Mas eu gosto de deixar Isso aqui pra ficar Uma transmissão Digamos de 10 segundos E assim eu poder interagir Com meus inscritos Né? Com o público aqui no chat É... Deixa o ativado EVR Né? Monetização É claro Você vai ter que Gerar receita Se você quiser, né? É claro que você queira Eu creio que você queira, né? E aqui em configurações básicas Você também pode mexer Em configurações avançadas, né? Tipo aqui, ó Configurações avançadas Né? Você pode colocar tag Já deixa Se tiver essas tags aqui, ó Beleza? É... Temos também Configurações avançadas De transmitir De transmissão Né? Opções de transmissão É... A mesma Né? Aqui também temos A configurações de processamento Ó, stream no canal Não pode ser editado aqui Acesso painel Para ver as opções Ali não deixou Né? Então quer dizer o que? Quer dizer que É... Eu não posso editar Né? A configuração de processamento Aqui Né? Então nessa parte aqui Você transmitindo dessa maneira É bem mais simples Porque ele vai pegar A sua conexão Né? Você não precisa balancear A resolução ali Na... Na... Criar evento Né? Aqui ele já vai automaticamente Pegar a sua conexão E distribuir De acordo com a sua conexão Tranquilo? É... Então é isso mesmo A gente só colocou ali Já tá tranquilo aqui Essa parte É... Aqui em vídeo Nós vamos precisar Alterar Né? Por quê? É... Porque igual vocês estão vendo Aqui ó Ele tá pra distribuir A resolução pra 1440, 4900 Que é a resolução padrão No meu monitor Isso é um problema também pra mim Né? Tanto é que eu tenho que deixar O vídeo um pouco esticado Porque senão ele fica Bordas pretas no canto Porque o monitor Ele é 8x5 Ou 16x10 Não padrão 16x9 É... Espero eu Creio eu Que a maioria das pessoas É só vir aqui E selecionar a resolução Né? Tipo igual lá O meu tá 1600 Então eu quero 720 Né? É... Então eu selecionaria 720 Pra vocês que vai estar 1280 Pro 720 No meu caso aqui Eu vou ter que escrever ali Né? É... Se no caso Se eu for... O meu não tem 480p Por causa da minha resolução No meu monitor É só você selecionar 480 Se eu for 1mb De upload É... Então beleza Já tendo ciente disso Você vai selecionar Ou no caso Se o monitor for igual ao meu Padrão diferente Do 16x9 Você vai ter que selecionar Aqui É o que eu recomendo Né? Tipo a... É... O meu aqui é 1280 Por 720 Né? É... Eu vou distribuir em HD Mas se igual eu falei Se o seu é 1mb pra baixo Você vai ter que colocar em 480p E 480p é 850 E 54 Por 480p Que era o que eu transmitia Quando eu tinha 1mb de conexão Pode ver que ele muda aqui Olha pra você ver Beleza? Deixa aqui É bom você deixar já o padrão Que você vai transmitir Que aí é que você não precisa alterar Né? Mas se você quiser já alterar aqui Né? Deixa aqui personalizado E se tiver a opção aqui Beleza Né? Aqui mostra o aspecto aqui Não tem problema Isso aqui vai ser 16 por 9 do mesmo jeito Mas igual eu falei O meu aqui é... Eu posso colocar 1280p por 720p Aplicar E pronto É... Eu poderia já ir lá transmitir Mas eu vou mostrar pra vocês Algumas coisas aqui Aqui áudio Né? Dispositivo de áudio desktop Personalizado Deixa nesse aqui Né? E o microfone Como eu criei um novo perfil O microfone não tá funcionando Eu tenho que selecionar O meu microfone aqui É um microfone É... Eu tenho do webcam E tem aqui O que eu tô utilizando Aqui fazendo vídeo pra vocês Do headset Então vou utilizar o do headset Né? Utilizei aqui do headset No caso É ali Quando você não cria o perfil Né? Ele já vem ativado Mas verifica Verifica que é mais seguro Não deixa desativado Tranquilo Teclas de atalho Eu esqueci de colocar E aplicar ali Né? Mas ele já pediu Olha só pra dar sim Se você quiser colocar Teclas de atalho Que beleza É... Avançados Aqui em avançados Que é bacana Até a tachem frame Igual eu mostrei pra vocês Ele já ativou lá Né? Quando eu cliquei em otimizar É... Quando for pra YouTube A única coisa que eu vou mexer Aqui é isso Quando for pra YouTube 4 Quando for pra Twitch 2 Porque se você colocar Diferente disso Vai dar travamentos É... Então aqui o YouTube Deixa 4 Né? Aqui em CPU O que eu vou explicar pra vocês É... Eu já deixo no VeryFast É... Aqui é o seguinte Quanto mais pra cima Você vai ter menor qualidade no vídeo Mas você vai ter Possibilidade de menos travamento Quanto mais pra baixo Você vai ter maior qualidade no vídeo Mas você vai ter possibilidade De maior travamento Beleza? Então eu deixo no VeryFast Aqui também eu costumo deixar em My Né? O perfil de codificação Porque costuma Travar também no Riot Então isso que você vai ter que testar Beleza? É... Vamos deixar em My Aqui que eu já uso É... As configurações aqui Eu não mexo em nada E vamos... E damos aplicar É... QuickSync Não mexo Browser Nada É... Infelizmente que eu tenho que Clico em Browser Da isso Demora um pouco Né? Portal de ruído Aqui você pode diminuir A... Aumentar Decibeis Né? Que eu não mexo também Alterar cena É... Também eu não mexo Tranquilo Já temos lá Nossas definições configuradas Para o YouTube Beleza? E agora nós vamos ter que Criar aqui Um cenário Criar um cenário É só clicar com o botão Direito Do mouse E adicionar cenário E teste Beleza E dar ok Que é o que vai estar aqui Aquele que vai estar aqui Para vocês Vai estar sem nada Aqui Fontes Né? O que a gente vai fazer? A gente vai criar Qual a tela Vai ter que colocar Alguma coisa aqui Né? Por exemplo É... Provavelmente você vai Querer para jogos Então eu vou abrir Um joguinho aqui Para vocês Porque o jogo Tem que estar aberto Para você selecionar ele Se você colocar Um monitor Também Você provavelmente Vai pegar a tela Do jogo Né? Mas no caso GTA 5 Só se eu mudar Modo janela Sem modo janela A tela fica preta Vamos colocar aqui É... O Paladins Mesmo Tem que jogar E pronto Ele vai abrir lá Então vamos adicionar aqui É... Um jogo Né? Captura de jogo Game Por que game? Eu posso colocar Paladins? Posso criar diversos Outros cenários Mas eu vou colocar Game que eu posso Alterar depois Né? Para outro jogo Né? Isso que eu vou mostrar Para vocês Olha para vocês Verem aqui Ele já me deu Ali A opção do Paladins Né? Já abriu o jogo Ali ó Olha aqui ó Paladins É... Esse aqui É o Lauch É o jogo Do Paladins Né? Então esse aqui Se eu colocar Steam Ele vai me dar A imagem da Steam É... Se eu colocar Sky vai dar A imagem da Skype Explore E assim por diante Né? Então nós criamos O jogo Nós vamos selecionar Paladins E não precisa Mexer em mais nada Aqui É só Dar ok Tranquilo? Mas aí eu quero Colocar uma facecam Às vezes você não quer Mas talvez Se você queira Eu já te ajudo Nisso também Né? Vamos aqui É... Captura de monitor Não, não, não Dispositivo de captura De vídeo Né? Webcam Tranquilo Eu vou selecionar Logitech Você pode Eu tenho duas aqui Mas eu vou selecionar Logitech E dar ok Tranquilo? É... Mas a gente tem que ver Né? Como é que o cenário Tá ficando também Né? Não adianta A gente não tá vendo nada Então a gente tem que Previsualizar Stream Vai ter uma visualização Do cenário Ó Meu Webcam Tá sobrepondo Cabelinha Aí vem que eu tô sobrepondo O jogo, né? O que a gente faz? A gente vai ter que diminuir ela Então pra editar A gente vai ter que clicar em editar cenário E você viu que ficou aqui Ó A bordinha vermelhinha Ó Olha pra vocês verem É só que aqui você diminui padrão Né? Mas eu não quero diminuir padrão Eu quero fazer ela ficar mais fina aqui Então você segura o shift E faz isso aqui, ó Viu? Porque se eu não segurar shift E fazer isso aqui Olha o que vai acontecer Viu? Ela vai diminuir É... Totalmente, né? Vai ser padronizado Mas se eu colocar shift Eu posso diminuir só aqui Ou aumentar Ou diminuir só aqui Ou aumentar É... Se eu segurar alt Você corta o vídeo Olha Eu vou botar só a minha metade Segura alt E pronto Isso é bem bacana Que isso vai necessitar Viu, galera? Olha alt Eu quero deixar aqui Tá bom Ficou bacana É... O jogo aqui Não tá aparecendo Porque ele tem que capturar A tela do jogo Né? É... Vou reivindicar aqui E lá provavelmente Já vai tá a tela do meu jogo Olha lá Já tá a tela do meu jogo E é claro Congelado Toda vez que você sai do jogo Ou da tela que você tá Mostrando na stream Né? E vem pra cá Né? Ela... O que acontece? Ela fica congelada É normal Não fica assustado Não que isso é normal É... O meu Pode ver que tá fora de padrão O jogo, né? Olha pra vocês verem Eu tenho que diminuir Porque o meu tá fora de padrão Como eu quero uma tela É... Eu coloquei aqui 1720 1720 é esse tamanho aqui Então eu tenho que Eu quero apresentar Minha tela toda Né? Ele vai aqui pegar 1400 40 por 900 Se não me engano E isso aqui é o 900p Todo, né? Mas eu selecionei 1720 Por isso que ele vai ficar assim, né? Então eu tenho que diminuir E padronizar aqui O tamanho É... Da tela Por quê? Porque essa tela Que a gente tá trabalhando É a visualização Da pessoa O que ela tiver vendo aqui Né? O que tiver aqui É o que ela vai ver Então se eu deixar aqui Desse jeito Vai aparecer bordas Como o meu monitor É 900 Né? Então eu vou ter que Que padronizar aqui, né? Porque senão vai ficar com bordas pretas Então eu seguro shift E faço isso aqui, ó Vai ficar esticado Vai Mas pelo menos Eu vou preencher a tela toda Aí digamos que Colocar uma imagem, né? Eu vou colocar uma imagem aqui Como borda Né? Isso você pode colocar Qualquer imagem Vou pesquisar Eu tenho duas bordas aqui, ó Tenho essa Três com essa E tenho essa aqui, ó Cadê a minha outra Bordinha bonita? Ela tá aqui Vamos pegar essa aqui mesmo Beleza É... Estamos com a borda aqui já Damos ok A borda tá sobreposta Costuma Pode ocorrer De nota sobreposta, galera O que pode ocorrer? Pode ocorrer com o game Tá em cima da webcam Aí você pode mudar a posição, né? A posição É... Eu posso colocar mover É... Aqui temos a posição Que não é isso aqui É a posição Da onde você quer colocar Mas é aqui, ó Mover para cima e para baixo Isso aqui tem a ver Sobreposição Do que tá sendo apresentado ali Se eu colocar por cima Olha o que acontece Meu webcam soma Por quê? Porque ele tá sobreposto, né? Tá em cima da minha webcam Então digamos que se o seu webcam tá aqui embaixo Você vai colocar aqui em ordem E vai colocar É... Acima Né? Ou digamos que você queira colocar lá embaixo A borda, né? Tipo o game aqui Que eu ia colocar lá em cima Né? Ordem Então eu vou colocar ele No topo Né? Mas não é isso que queremos A gente quer ele no fundo Então só você ir mexendo aqui Que você vai pegando o jeito, né? No fundo Beleza A borda não tá bacana ali, né? É... Eu não quero isso Olha Eu vou colocar a borda aqui Ficou aqui Branco Então eu vou ter que segurar o shift De novo E... Adequar Tranquilo Eu quero apresentar isso aqui Na minha stream É... Tá beleza, velho É só isso que eu preciso Reconfigurar pra apresentar na stream Então, né? Nós vamos aqui, ó Eu não lembro se eu peguei a key aqui Definições Vamos verificar lá É... Definições de stream É isso que você vai ter que mudar aqui E... E... E pronto A gente vai ter que parar Pra visualização E iniciar a stream É só a gente verificar aqui Se a stream vai ser inicializada, né? É... Tá off Eu coloquei... Vou ter que colocar a privada Olha lá Começando Então a stream vai começar Daqui a pouco vocês estão vendo ela Olha lá É... Beleza aqui, ó Na stream Tá rolando E aí, galera Beleza Aqui é Jesus Vou começar aqui Uma stream Bacana E pá Tudo bem Né? Então, ó lá Pronto, ó Vou colocar o áudio Beleza Aqui, ó Na stream Tá rolando E aí, galera Beleza Aqui é Jesus Vou começar aqui Uma stream Bacana E pá Tudo bem Pronto A stream já tá no ar, velho Então, igual eu falei Toda vez que você sair Ali vai ficar congelado o fundo, né? Igual aqui, ó Vou deixar funcionando, né? Olha, beleza Aqui, ó Na stream Uma stream bacana E pá Tomem cuidado Pra não ocorrer isso Na stream, né? Você deixar o seu áudio Do seu vídeo Correr Né? Vai ficar Dando eco E isso vai atrapalhar Igual tá acontecendo agora Tudo bem Pronto, ó A stream já tá no ar, velho Beleza, galera Aqui Pro YouTube Já tá supinho Pra você Vai tá fazendo sua live Bonito, lindão Mas aí temos o Twitch TV Né? Como é que a gente vai fazendo O Twitch TV? O Twitch TV É simples também Vamos colocar Aqui O princípio lá Do restante É o mesmo Né? Você vai fazer aquela Configuração toda Balancear Sua taxa de transferência E tal O legal do Twitch TV É que ele é igual Essa parte aqui Do transmitir agora Por isso que eu tava usando o Twitch Porque eu gostava de fazer vídeos Sem ficar criando eventos Né? E aí o transmitir agora Ficou bacana Então eu preferi ficar com ele Vamos fechar aqui também Que a stream tava rolando solta Parar a stream Pronto Parou a stream Então vamos pegar o Twitch É claro que você vai ter que ter uma conta No seu Twitch Né? Eu já tenho Eu já tô logado na minha Aqui quando você tiver logado É só você vir aqui Nessa tela Você vai ter aqui o seu canal Né? É... Ah! Não tá nessa tela Como é que eu faço Que não tem opção Só que fica aqui embaixo Beleza? Então a gente precisa do painel de controle Né? Nós vamos no painel de controle É... O que acontece Aqui nós também temos A configuração ao vivo Né? Tem várias configurações Que você pode mexer aqui Que não vai alterar A sua transmissão Né? A... Como é que você vai transmitir Isso aqui Você vai ter que mexer aí Porque é... É fora cara Se eu explicar isso tudo aqui O vídeo já tá grande Se eu explicar isso Tá lascado, viu? Eu cliquei em meus vídeos Que eu deixei lá Pra salvar os vídeos Isso lá fica em configurações É só você selecionar Né? Vamos voltar lá de novo Ó É... Eu não sei galera Talvez não fica aqui Em painel de controle Ah, fica assim Olha lá Chave de transmissão Nós precisamos da chave de transmissão Né? Mostrar a chave Aqui vai falar Que tem que cuidar Miniph É claro que eu vou Não vou deixar vocês viram E você pode redefinir a chave Depois também Né? Beleza Agora nós vamos lá no Open E é por isso que você vai criar outro perfil Pra você não ficar alterando lá Né? Porque se você quiser utilizar o mesmo Beleza É só você vir em definições É... Vim aqui Em... Configurações de stream E na configuração de stream Seleciona aqui Twitch Um servidor próximo aí Né? Tipo São Paulo Rio de Janeiro E coloca a sua chave aqui E dá a optimizar aqui Novamente Ele vai otimizar tudo O que vai acontecer aqui? Ele vai colocar o Keyframe Em... Em dois Né? Que eu falei É dois pra Twitch TV E quatro pra Youtube Esse intervalo de Keyframe Beleza? Mas... É... O recomendável É igual eu falei Criar um perfil Vou colocar um novo aqui É... Tutorial Jesus Tweet Talvez você tenha escrito errado Não Escrevi errado É... O que que vamos fazer? Aí o que acontece? Definições Você vai ter que reconfigurar tudo de novo Né? Como eu já sei O meu 1600 Aqui Isso vai depender Seu é um Né? É... Definições stream Nós vamos colocar aqui Ó Aqui ó Aquele é o URL Ó Tipo se quiser colocar custom Aí você coloca aquela URL Aqui né? Você não precisa É... Igual eu falei ali Que já era selecionado Ó Certo É só você colocar Sua URL ali Em custom Tranquilo? Mas aqui já tem pré-definido Pra que fazer isso Né? É... A gente vai selecionar igual Eu mostrei ele Tweet Seleciona aqui Ó Servidor São Paulo Rio E bota Sua Key aqui Tranquilo? Com a Key aqui Já Aqui tá pedindo pra otimizar Antes não tinha isso Né? Por isso que eu mostro manualmente Também Mas é só você clicar em manualmente Aqui ainda tá falando Que define a seguinte Comprar a resolução Base para uma resolução De aspecto Para evitar bordas pretas Né? É... Aqui tá falando Sobre a resolução Né? Ó lá Por quê? Ele mesmo falou Que vai mostrar bordas pretas Então eu vou ter que colocar aqui É... Novamente 1280 720 No caso do seu É 854 Por 480 Com 1 MB Tranquilo Né? É... A gente já pode iniciar stream Já tá configurado pro Twitch Vamos colocar iniciar stream É... Como é que a gente vai saber? Coloca lá em canal Vamos testar aqui, ó Ô galera Beleza Estou aqui só fazendo o teste aqui Pra quem tiver vendo aí Tranquilo Então é isso aí Só um testezinho básico Maroto pra vocês Ó lá Olha pra vocês Pra vocês verem, ó Ah, uma coisa A gente esqueceu de ativar o microfone, galera Ó, tá sem microfone Definições Definições aqui Né? Novamente Áudio Seleciona o microfone Opa, eu estava com o microfone desativado Desculpe Então, galera O microfone não estava funcionando Porque eu tinha que fechar stream, né? Agora vamos ver Oi, oi, oi Aqui, ó Quando ele está funcionando Ó, verdinho aqui, ó Então eu tive que É... Fechar Parar stream Pra iniciar novamente Porque ele tem que dar aquele reset Pra poder Funcionar as novas configurações Então vamos lá 1, 2, 3 1, 2, 3 Testando Testando aqui Um tutorial do Faladins Que eu estou fazendo para o YouTube Pra galera ajudar Bacaninha Bonitão Vocês estão vendo que ficou atrasado o áudio ali da minha webcam porque o frame da minha webcam está abaixo do frame do vídeo. Então, assim, eu teria que balancear, né? Diminuir ali a configuração dela. Mas, no mais, é isso aí, galera É... Eu acho que não tem mais nada pra explicar pra vocês Que tá bem explicadinho O vídeo ficou gigantesco Né? Mas, pelo menos Eu... Se vocês verem tudo Vocês vão entender Né? Porque muita gente chega fazendo perguntas E nem vê o vídeo, né? Eu... Vídeo tutorial, quando é grande assim É... Eu acabo até separando em tópicos E depois eu falo pro pessoal Ó, vê o minuto e tal Porque é chato, cara Você faz um vídeo todo pra ajudar a pessoa A pessoa ainda é preguiçosa e não quer ver o vídeo Então, é isso aí, galera Se ajudei Deixa aquele like maroto Se inscreva no canal Dúvidas Pode perguntar, não tem problema, né? É claro que dúvidas pertinentes Dúvidas que eu não tenha colocado no vídeo Porque eu vou responder com uma parte do vídeo De não falar ver o vídeo É isso aí Fui Valeu Tchau Tchau